Vamos lá a mais uma prank aqui no canal. Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Speeddrive, o meu nome é Tony e se és novo aqui no canal, já sabes o que fazer é carregar naquele botão de subscrever, deixar o teu like neste vídeo e seguir-me também nas redes sociais para estar a par das novidades todas que vêm aqui ao canal. Hoje trago-vos aqui o vídeo que vai ser um estrondo. Estamos aqui com uma pessoa que vocês com certeza já devem conhecer, se não conhecem, está na descrição do link dele, o Alex Moromba, aqui da Mafia Russa. Mafia Russa está aqui, caralho. Está sempre aqui a Mafia Russa. E hoje o que é que acontece? Vamos então buscar aqui um amigo meu que disse-lhe que ia fazer uma reaction com ele, é uma pessoa que é de confiança minha e tudo, e eu disse-lhe, olha, vamos dar uma volta no TT que ele nunca andou no meu carro, já conhece o meu carro faz muito tempo, e vou juntar o útero ao guardável, vou encostar o carro e não sair depois de estar a andar com ele, a conversar com ele, encosto o carro, digo-lhe ao multibanco, entretanto o Alex entra no meu carro, rouba-me o carro e vai borrá-lo todo, supostamente, vai levar-lo a dar a algum sítio e dizer que vai matar-lo se ele der estrondo ou isso? Se ele der estrondo, leva só com a cabeça e depois tira-o com a ordem. Basicamente é isso, pessoal, vocês não vão querer perder este vídeo, já sabem, na descrição está o link do canal aqui do Alex e bora lá. Bem pessoal, então vamos lá a mais uma prank aqui no canal, vamos então buscar este meu amigo, como vocês viram pelo inicio do vídeo, eu vou parar ali o carro num sítio, vou dizer a meu amigo, olha, vou ao multibanco carregar toda a móvel, alguma coisa assim do género, o meu amigo vai ficar no carro à espera, a câmera vai continuar a gravar e entretanto o Alex Maromba, que vocês viram pelo inicio do vídeo, vai-me roubar o carro, vai entrar no carro e vai obrigá-lo a ficar no carro, dizendo que se ele diz aquilo a alguém ele está morto e que se ele se mexer ou se fizer alguma coisa também vai estar morto, vai levar a facada e coisas assim. Por isso, isto tem tudo para dar um excelente vídeo, estou mesmo muito curioso como vai ser a reação do Zé, deste meu colega, eu espero bem que ele não o reconheça, porque o problema agora é que o Alex está começando a ficar conhecido e depois de ser reconhecido, pá, perde logo o vídeo todo, mata logo o vídeo. Por isso, vamos lá então tentar fazer esta prank, corra bem, tem tudo para correr bem desta vez, esta é uma prank fixe e acho que ao meu ver é uma prank criativa. E se vocês quiserem mais pranks com o Alex Maromba, pessoal, vocês têm que deixar na descrição o que vocês gostaram de ver, que ele vem aqui ao canal e gravamos o que vocês quiserem, tanto no meu canal como até no canal dele, por isso, vocês deixem ao máximo as vossas sugestões e estamos neste momento já a chegar aqui ao meu amigo, vou começar muito a conversa com ele, como se nada fosse, está tudo numa boa, vocês sabem como é que isso funciona, não é? Por isso, vamos lá! Então Zéza, como é que estamos? Olha! Twins! O que é, mano? Casacos iguais, pessoal, casacos iguais! Parece que é combinado, já está gravado! Parece que é combinado! Então pessoal, eu trouxe aqui este meu amigo já de alguns anos, que andava comigo no meu curso, onde eu fiz a meca-drónica automóvel e eu acho que já apareceu numa visão no canal, não é? Não acho que não! Mas já chegamos a gravar um vídeo uma vez, no meu Cupra, mas nunca lançamos isso! Exato! Até foi aqui uma vez que até pegamos um susto! Foi quando estávamos a começar o canal? Foi, foi! Foi, tipo nas primeiras semanas mesmo no canal! Estávamos a experimentar, vinhamos com o tablet e tudo! Exatamente, exatamente! E, pá, eu então... Tivemos aqui um susto! O quê? Iamos ter aqui o assinante da rotunda! Pois, íamos ter aqui o assinante da rotunda! Aquela vez, pá! Então pessoal, o que eu estava a dizer? Eu chamei aqui para uma reacha e acho que nunca andou no TT! Não sei se já andaste! É para mim que estás andando no carro? Andei aquela vez que fomos... Eu não sei onde é que foi, mas não fomos a puxar! Ah, ok! Já não é o mesmo, atenção! Se já andaste nele já não é igual, porque se andaste não devia estar na original! Eu já andei, tenho a certeza, se já andei, agora que estás a falar... Pois, eu acho que nunca andaste... Nunca andei, nunca andei! Tu foste, fui no outro dia à oficina e eu vi o carro com os tiros, mas não havia... Ouviste tipo assim? Exato! Essas pipoca, mas não é... Isto é tiro, pipoca é isso! Não, está bem! Isto tem aqui pipoca, percebes? Diz que saber diferenciar as coisas, sabei? Mas pronto, já que vamos a Setúbal e vais pagar a gota, vambora! Eu vou só ter que ir aqui ao... Ir aqui ao multivango no instante... Não, não, não... Desculpa falar, esqueci que tenho que ir ali... Não, 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 não é isso! Não, 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 não é isso! Não, não é isso! Não, não é isso! Não sai isso daqui! Não sai isso daqui! Vamos! Vamos! Vamos a ter o que se precisa deste carro cá Para fugir pelo tecido Já estava a sair aquele caralho muito tempo Se atentas saídas eu te tiro curnos Está tudo Toda se velhuta Fia puta Suca vieira Foda-se bom caro para fugir Mas chama um bocado a atenção para fugir Se faz muito barulho Eu vou te deixar ali, eu não te vou fazer mal Fica descansado Mas se chamas a atenção Porto de pescoço Vai na boca Puta que pariu Tanto tiro E tens aqui a polícia Eu sei Mas se chamas a atenção De outro tiro porto Eu não Tem silenciador Está aqui, queres ver? Como estás a sentir? Eu estou tranquilo Eu gosto deste carro Estava a seguir menino já há muito tempo Chama a atenção, não é? Sim, foda-se Mas a feroza tem bons caros Mas precisa assim de caros mais rápidos Vou mandar ali no condentor Para a opção É tudo fodido este carro Foda-se, estou estragado a fazer barulho Se tentas aí falar com alguém Não, não Não terias, leva choco a cabeça Só 280, que merda é esta cara? Não tempo gasolina, vais pagar Vamos bater Estás a trair menino? Não terias Foda-te, foda-te, foda-se Vou deixar ali que ar o NADOK E deixo-te sair Se não chamas a atenção E se encontras a alguém Eu vou atrás de ti, caralho Está bem, mas depois dá-me telemóvel Estás a falar assim? Dou telemóvel que há Por acaso nunca Não queres tomar alguma pista Eu dou Sem problema Vamos lá ver se isto anda bem Pode levar o carro à vontade Desde que me deixo ali O carro não é meu Anda bem Se não chamas a atenção Mas eu sei quem estou a ser Eu já estou aqui com cara decorada Se tu faz merda ou vou atrás de ti Está tudo Corta o pescoço Eu não estou a brincar, menino Está bem, está bem Brincar, tiras pipi para fora e brincas, caralho Já ando neste vídeo há muitos anos, caralho Já passei muito Não estou aqui para brincar Não estou aqui para brincar Olha se não posso ir por aqui Está cheio de carro Gostaste, menino, desta ranca? Vou ser o seu que conduz bem, caralho Olha eu vou parar aqui e tu saias aqui Está bem? Espera aí que vamos falar primeiro Se tu fazes alguma merda Eu corto o teu pescoço Está a estar aí? Vou te dar o telemóvel Anda cá Está a chegar lá para cá, vai para caralho Se tu fazes merda, levas tiro-cornos, está bem? Está bem? Eu não estou a brincar contigo Está bem? Está bem? Toma o teu telemóvel Toma o teu telemóvel Nunca me visto, está bem? Está bem Põe-te no caralho Vai por aí, vai correr Vai te foder Começa a correr, caralho Levas tiro-cabeça Olha, olha Olha, olha Foi o António que mandou fazer isto, pá Foi o António Ele vem aí Então? Não conhecia-o, foi bom Foi bom? Tchau Eu tirei do telemóvel Vai com essa merda Eu ia mandar mensagem Mano, correu bem, ao menos, está bem? Foi fixe Passei com uma colega atrás Não, não sabes quem leva Tem pinta de uma fila Alex Marumba Se tu metes comigo Levas sua coca biaça, caralho Ó velho A ideia era fazer uma cena dessa, certo? Só que este gai já vinha mais ou menos desconfiado A minha cena de ser uma prank, estás a ver? Mas... Mas pronto Achas que foi uma boa reação? Um burrou-se? Um burrou-se E aqui fora também Ela gravou quando ele saiu do carro Eu agarrei nele assim Foi boa Mano, estás fixe? Tu levaste a novela, mano? Tranquilo Eu tanto passei ali na paragem Eu vi uma colega minha Eu ia mandar uma mensagem Ele saca-me o telemóvel Mas quando ele entrou no carro Como é que foi a tua reação? Fiquei naquela Oh, isto vai ser uma prank Estás a ver? Fiquei assim um bocado Mas... Durante o caminho comecei a Desconfiar um bocado Porque ele tem mesmo pinta de uma fila Estou a dizer que ia meter no contentor o carro Para levar para a Rússia E eu Mas esta merda Está tudo fudido Faz muito barulho E a polícia te vai desconfiar Mas era uma prank Estavas mais ou menos a contar Porque quando o convidei Eu quando o convidei Ele estava mais naquela Já me vais desligar Não, tranquilo É só uma reaction Mas pronto pessoal Já sabe então desta vez Foi aqui este vídeo Eu ainda não vi como é que vai ser Eu espero que tenha concluído Bem lá dentro É que vamos ver com aquela outra câmara Já sabe na descrição Está o canal do Alex Vocês já sabem o que tem que fazer Subscrever lá o canal dele Deixar o vosso like Comentar se vocês gostaram de ver Mais vídeos com ele aqui no canal E aqui uma meta de likes Aqui neste vídeo 5 mil likes mínima Se não chegar Tu fudido Tira o corno Os caralhos Já sabem 5 mil likes Comentar ao máximo Deixar o vosso like Partilhar E acima de tudo Subscrev o canal pessoal Por este país Fiquem bem E aí